Nós temos aqui a galera no online, Braça, que golpe que nós estamos? 25,50 de Omarra e 10,20 de Omarra O senhor está aqui golpeando, Mojavito? Trincado de dama, não? Trincado de dama, olha que o senhor é uma barrinha Falei que ele recua, Mojavito, mete o piche agora, mete o velho Claro que vamos que todavia Chuchu atrapalhando como sempre Sai daí que tem um negócio online, meu irmão Aqui nós temos o Breda, que já caiu com certeza Já caiu, né? O que você estava fazendo? Rufigo, recebemos o recado? A velha joga, o senhor assiste O senhor tem quantos golpes aqui? Seis golpes Agora eu digo uma coisa para o senhor Por favor, está com seis mesas, o senhor baixe para três Porque está atrapalhando a minha conexão Eu sou de imprensa e preciso informar O senhor não porque ele está manda, aqui quem manda é a imprensa Isso aqui, entendeu? Tem visto Nem notícias que vocês estão colocando no Sashka A última notícias que vocês estão colocando no Sashka Tem três níveis de blind Vai trabalhar e pare que vai filmando Então tá bom Breda, eu estou indo A filha da puta, acho que não tem trabalho Tudo bem, beleza, beleza O senhor vai aparecer, o senhor vai aparecer falando essas coisas O dono do Sashka, o Robigol Ou seja, o funcionário do Pedrinho lá Falando todas essas porcaria Para ele atrapalhar nossa cobertura Então vamos colocar O senhor vai estar assistindo, né? É, senta aí quietinho E aprenda alguma coisa com quem tem talento aí Isso mesmo Veia a rola, cabinei É, oito, nove, sete Ah, veia, não fala, está concentrado escutando música E aí